Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou jogador de Team Fightactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT e no vídeo de hoje vou trazer pra vocês a última partida do Brasileirão do TFT tem uma sequência aí de vídeos que eu fiz comentários explicativos desse campeonato então esse é o último jogo, confere a gameplay e antes do vídeo não se esquece, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, beleza? então é isso, vamos embora pro vídeo então galera, começando aqui o vídeo essa aqui, como falei pra vocês no começo, foi a partida final do Brasileirão do TFT o último jogo da série, era uma série de 5 jogos e eu tinha feito uma sequência muito estranha eu tinha feito ali oitavo segundo, oitavo segundo então eu precisava aqui de um resultado muito bom nesse último jogo pra sonhar ali com as melhores posições do campeonato como eu tinha pego dois segundos lugares, mesmo com os oitavos eu ainda conseguia pegar ali, eu tava na range do top 3 até o top 7, mais ou menos se eu pegasse um primeiro lugar nesse jogo e desse uma combinação mirabolante de resultados até dava pra pegar segundo ou até primeiro, não lembro, mas era muito improvável seria uma coisa muito extraordinária então a minha missão aqui era pegar a minha melhor posição possível pra melhorar o meu prêmio ali e consequentemente dava até pra chegar em segunda e terceira, eu acho, beleza? dropei um Olafzinho aqui vou explicar aqui pra vocês minha decisão do jogo então essa partida aqui é uma partida um pouco diferente que algumas decisões vão ser tomadas em relação a preciso pegar as melhores posições diferentemente de outras partidas que às vezes a gente só toma decisão baseado em eu preciso pegar um top 4, baseado em eu preciso pegar, salvar essa partida então essa aqui é a partida que eu preciso ganhar então essa aqui era a minha lógica por trás do jogo óbvio que envolve um pouco de RNG por trás, né? você vai ter jogo que você não vai ter setup de ganhar o jogo mas vai ter jogos que você vai conseguir chegar num cenário de tipo se eu fizer isso daqui eu tenho mais chance de ganhar o jogo então é mais ou menos essa ideia que eu quero trazer pra vocês acompanhando as peças de Jade aqui no começo então tem o Karma e o Par de Taric, né? o caminho que eu mais tenho frontline então eu vou priorizar pegar aqui tudo que vier dessa base pra acompanhar o Taric ali que tem um par até agora eu tenho um AP e um Cinto, né? eu comecei aí com o Cinto então esse AP pode virar um Amorello pode virar um Anguinso, dependendo aqui eu dropei uma capa e peguei uma Elise no drop aqui eu tinha opções interessantes esse Incrink em dobro é muito bom pra vários se eu tivesse Arcos possivelmente eu iria pegar mas eu não tinha tudo em dobro é um aprimoramento bem decente porque ele dá bastante ouro pra você e ele dá um Heligame bem sólido dependendo de que você dropa você vai reto 8, dependendo se você conseguir uma Tristana 2 alguma coisa muito interessante 2 dá muito bom mas aqui eu tava pensando o seguinte eu tenho que me arriscar um pouco nesse jogo então eu vou pegar o saco de brinde acho que é isso que eu vou pegar aqui vamos ver então eu peguei o saco de brinde e a minha ideia aqui basicamente era vou tentar montar um board voltado para a espátula com a Fon, alguma coisa assim tentar pegar uma espátula durante o jogo então já é uma decisão um pouco mais arriscada eu faço um Mage, dependendo com o Sona Mage, alguma coisa assim o Cypher, tem umas builds assim boas que utilizam a espátula então é um pouco mais arriscado não tenho nenhum item para buildar acabei aqui que fiquei mesmo no level 3 então desse meu Heligame está meio estranho até agora tenho que priorizar pegar a espada de escarnei aqui porque é um par de front line para eu construir meu começo de jogo aqui eu consigo achar uma base tipo se eu peguei o Tarik 2 aqui possivelmente eu puxar essa base de Jade nesse começo de jogo então o Miragem era descartável no caso aqui no sentido de que era pirata se eu não me engano não era o Miragem era sobrecarga era o Miragem que normalmente a gente não builda então se esse jogo aqui fosse um jogo que Miragem fosse um dos quatro melhores ali Lâmina Emissário da Luz se fosse alguma coisa parecida com o Duelista, Downbringer já falei Downbringer né o Mestre da Guerra daí eu acho que dava para ter feito o Espátula Miragem com certeza e aí era realmente uma build para eu ganhar bem o jogo e é bem segura então aqui eu falei mano, eu vou ter que fazer uns itens aqui porque senão no carrocel eu não tomo nenhuma decisão então eu decidi fazer a Morello já que eu tinha o Tarik 2 eu ia procurar essa base de Jade e a base de Jade tem peças boas que utilizam a Morello né tem a Anivia principalmente você consegue utilizar muito bem no meio de jogo então decidi fazer a Morello não sei se foi a melhor decisão do mundo mas eu ia ter que achar alguma base aqui para jogar né tipo durante a partida então se eu fosse para uma Guinsoo ia sobrar item muito ruim também então acabei fazendo aqui vou pegar minha Karma 2 aqui meu jogo começa a dar uma melhorada né já que eu já tenho pelo menos duas peças do Padre né o Tarik e a Karma aqui eu vou cair com o cara que está de treinador ele tem um boardzinho ali bem decente mas tem muita peça 1 também então acaba que depende um pouco do posicionamento acho que meu posicionamento estava bom para ele né tipo o Guardinha bem chatinho nesse começo de jogo né tanca bastante então eu tinha uma Frontline melhor que a dele acho que eu vou mudar melhor por causa disso aqui nesse Carrocel dificilmente eu tinha alguma base que eu estava pensando na realidade eu estava pensando em pegar sedenta porque eu estava indo para a base de Jade né então eu precisava pegar a espada e a espada custa 3 então essa aqui foi a minha decisão tipo eu posso pegar aqui uma sedenta por sangue e fazer em qualquer peça de Frontline mesmo qualquer coisa e aí eu consigo pegar bastante Gold também aqui né que esse 3 de custo é bem importante aqui vai aparecer essa Ashe aqui eu tenho um board bem interessante né tipo o próprio Swain me dá essa energia então eu vou demorar até um pouquinho para perceber mas o Swain me dá Dracomante então dá para eu upar aqui e colocar um board bem melhor tem que tomar cuidado na hora de posicionar a Karma com a Ashe que a Ashe tem uma range muito maior do que a Karma então ela acaba que fica presa então você tem que normalmente botar a Karma na segunda linha ou bota a Ashe para um Rio do outro lado nesse comecinho assim às vezes você prende a você acaba prendendo alguma peça ali quando você está com a Ashe junto aqui eu vou pegar um Leicin aí o Leicin já começa a melhorar muito aqui porque tipo eu tinha um Açadenta para fazer mas eu não tinha quem usasse então quando eu acho o Leicin eu começo a ter aqui uma peça que se utiliza muito bem nesse item então eu não precisava fazer no Swain por exemplo mas no Leicin já é bem mais interessante né porque o Leicin carrega bem Açadenta acho que até o ideal é buffar o Leicin aqui para ele tankar mais porque a Karma vai dar dano com o tempo né se o Leicin ficar vivo mais dano a Karma vai dar se eu tiver a Frontline e a Frontline morrer rápido a minha Karma pode estar com o buff e talvez ela não consiga fazer ali causar o seu dano então por isso que eu bufei o Leicin aqui em vez da Karma com o buff de Dracomant ele não tinha tanto dano né só estava ele estava level 4 também aqui eu fiz 20 de Gold você está jogando aí nas suas partidas se você está level 5 20 de Gold e no 2,6 sua economia está bem decente então é uma dica que eu posso deixar aí para vocês essa economia aqui do 20 de Gold nesse round é o decente nota 7 ali está na média não está ruim nem está ótimo mas está muito bom aqui eu vou dropar um arco então minha partida se desenha bastante para Jade né já que eu tenho metade de Titânica que é um item bom para o Dragão peguei mais uma gota ali peguei ouro fiz 30 de Gold aqui cara honestamente tipo Blue Buff é um item muito ruim tipo assim ele não tem tanta peça que segura no jogo tem algumas o Yasuo é perfeito então o Yasuo obviamente se estiver jogando com o Buff azul ele está insano e tipo o Recarim usa bem tá ligado então tem poucas coisas que utilizam tão bem o Buff azul então eu preferi fazer aqui porque eu não tinha muito como utilizar outro item além do arco para item de dano eu poderia fazer a Esthetic mas se eu fizesse a Esthetic ia sobrar uma gota e aí eu ia ficar preso nessa linha tipo tem uma gota para usar o item aí eu não ia ter nenhum item bom tá ligado então era melhor eu fazer o Blue agora porque a Karma é uma peça decente ela vai utilizar bem ele e aí depois eu vou ter que passar esse item para uma outra peça quando eu penso aqui nesse jogo eu penso no Yasuo mas é claro que eu estou muito distante dele ainda então eu vou ter que deixar essa Karma com o Blue aí por muitos anos até encontrar o Yasuo mas até lá talvez a Esthetic fosse uma opção mais forte mas o fato de eu sobrar uma gota para buildar outro item não era interessante aqui eu vou ter duas opções que eu acho que em uma hora estão boas e essa ascensão aqui já é bem interessante então foi uma escolha difícil aqui eu tenho 50 de euro não tenho muita coisa para descer mas acabo que eu decido dar level mais para melhorar minhas lojas e para acompanhar o lobby esse é um route que muita gente dá level então eu prefiro dar level aqui por mais que eu pudesse fazer 50 cair com o Ink que está de mage eu estava disputando posição com o Ink no camp então era importante que ele não fosse tão bem para eu ir bem se eu pegasse as primeiras posições para passar ele vamos ver se ele está jogando muito o bolzinho está bem decente não está o board mais forte do universo mas está um board bem bem decente para passar esse estágio 3 aqui eu vou ter uma loja com o Cypher cara eu juro por meu Deus por poucos segundos eu cogitei não usar falei mano o Lessin está encaixando bem o meu board está dando muita sinergia mas mano não tem como você usar um Cypher aqui é muito mais forte não era nem para ser uma dúvida minha então eu demorei um pouquinho para decidir mas fiz a decisão melhor que o Cypher era muito melhor com esses itens e ele vai fazer a boa que vai ajudar bastante no meu meio de jogo ainda está com o Sussurro 4 ali porque está com o Trash então além dele entrar agora ele ainda dava ainda melhorava o meu board na forma de sinergia também tipo 4 Sussurros ali é bom para ele mesmo para o próprio Cypher mas ele não entra meio magro ali sem o buff sem o buff de 4 Sussurros eu vi por essa fight só por essa fight você já tem noção do quão mais forte ele é do que o Lessin aqui o interessante para mim era a armadura ou espada algum dos dois principalmente a armadura que era o item que me deixava mais forte no momento e aqui eu vou pegar a armadura aqui vai vir um Trash 2 vamos ao Trash e vou fazer a determinação titânica no Cypher isso aqui é padrão determinação titânica nesse dragão insana no dragão de Jade também era muito boa então nesse momento do jogo eu estou usando o Cypher pensando em talvez ir para o dragão de Jade e talvez até possa ficar no Cypher também então vai depender um pouco do que o jogo continuar me dando aqui de build e de peça peguei esse cara que está usando o Vlad de Holder por enquanto aqui é o Itachi que está com essa build aqui meu Cypher já fica muito mais forte com essa itemização esse round eu estava pensando em talvez o par então eu vou escaltar ali quem eu posso enfrentar para ver se dá para dar essa decisão o Prey para colocar o Brutamonte o Shen aqui é a melhor peça que ele ajuda a dar desvio então cara nesse round eu achei que ia perder por causa do posicionamento porque o dragão entrou aqui a karma ficou exposta para caramba mas ainda assim eu vou conseguir ganhar o meu aprimoramento de ascensão também carregou muito essa luta muito dano depois que trocou o tempo então eu podia pegar essa nível aqui honestamente eu nem olhei nem vi a nível e agora no replay que eu pensei podia ter vendido as duas coisas que eu tinha ali vendido e pego a nível aqui eu vou encontrar uma nico então eu estou pensando aqui nessa base de jade ainda eu dropo mais um arco dropei a Ashe que eu acabei vendendo errado essa fight eu trollei tudo eu vendi a Ashe para fazer gold aí eu vendeu o Swain para fazer gold e aí me desesperei ali entre aspas porque eu vendi a Ashe aí eu acabei que eu trollei full perdi o Ashe 2 e nem vendi o Swain no Visor acabei que eu errei as duas plays aqui eu já vi que o VCLF achou um dragão de jade 2 eu já tinha em mente que o Tex tinha dragão de jade também estava indo para essa build então aqui eu estou pensando acho que vou jogar de Cypher mesmo então não roletei ainda esperar meu próximo aprimoramento ver o que ele vai me dizer aqui eu já fiz a outra Titânica para o outro dragão é muito bom o Limiar para o Cypher é bom também mas o Cypher se vira melhor de The Bolt Titânica mas não tinha motivo para eu não fazer e aqui eu já estou um pouco mais jogando pensando em finalizar a partida de Cypher porque eu tenho par e tem muita gente de Shiryu já então não vale a pena eu ficar contestando lá a galera se eu já tenho a minha base aqui encaminhada aqui ficou muito fácil essa decisão também porque a Horda de Dragão é um dos melhores aprimoramentos para ganhar o game e aqui eu dei sorte de vir logo o Cypher 2 e aí tipo assim tinha outras peças que seriam úteis também o próprio Dragão de Jade seria bom porque eu procuraria 6 a Deja seria muito boa porque eu poderia botar os itens aqui na Karma da Karma nela poderia também até a Ida seria interessante porque ia procurar o Guardião ali então não tinha nenhum ruim tá ligado pra mim nesse ponto do jogo claro que eu acho que o Cypher era melhor porque ele me dava o Cypher 2 então dei sorte nesse ponto e aqui eu vou preferir não upar porque ia baixar demais a minha economia vou esperar o 4 ou 5 ali pra eu ter mais ouro porque a minha build vai ficar muito cara começando a de agora porque eu vou começar a utilizar mais de um dragão na build que é bastante cara essa fight aqui dificilmente a gente tem como perder na real é Nami não é nem Ryze se você Ryze e buildado tem umas fights que o Cypher trola contra o Ryze mas isso daqui de Nami não é muito free então ali já não precisava comprar as anivers já posso vender essa base de jade aqui eu não vou manter Ashe no final da minha build tô jogando com o Cypher então nesse ponto aqui eu tô pensando tipo assim como eu tenho Morello é Shyvana sempre é Shyvana então é Cypher e Shyvana essa Nico vai ficar até o final do jogo e aí eu quero colocar um terceiro dragão ali dependendo da partida tipo o que vier de item eu finalizo aqui eu dei um level meio quebrado tipo esse level não é tão tão bom assim dependendo do jogo porque ele vai quebrar um pouco minha eco vai ficar dois de gol de dentro ali da minha experiência mas eu achava que dando level ia ficar mais forte e eu queria manter a sequência então eu decidi dar o level quebrado apesar de às vezes eu não gostar muito de fazer essa play eu também não sei se o level foi diferencial pra eu ganhar tá ligado honestamente apenas ganhamos então ganhar aqui foi bom tá ligado você dar level meio torto assim e já ter a base da build e ter 30 de gold é quase sempre ok tá ligado então aqui eu tava querendo a P né pra buildar meus dragões já tenho Cypher provavelmente não vou usar idas nesse jogo né porque não tem item de tanque então eu devo usar tipo Nico, Shyvana e algum outro dragão de backline então eu peguei a Gota porque fazia arcanjo era o melhor item aqui pra eu pegar 4 de gold também aqui decidi mudar o meu posicionamento né colocar o time mais pra frente porque o Cypher tava dando umas 8 meio torta já tá perto do do late game aí a galera já tem umas build mais organizada tem mais peças e tal se tu buscar ele muito pra trás ele ia andar muito aqui peguei o Itachi tá jogando de 6 astral essa fight aqui eu acho que foi muito boa o Cypher jogou muito pô foi na backline certa depois foi na front já matando é muito o poder da minha itemização também tá ligado a itemização tá muito boa essa dupla titânica aqui é roubada vou pegar mais um Nico então cara a minha lógica aqui nesse game é tipo o ideal é eu dar uns dois rollzinhos só tipo ideia e 9 tá ligado como eu tenho aquela ideia de querer ganhar o jogo eu tenho que 9 bater o Chivana 2 o Shin um bocado de coisa tá ligado eu decidi dar um rollzinho aqui magro não lembrava desse roll tinha par de muita coisa né vou colocar o Shin aqui na real eu decidi não colocar o Shin porque eu ia perder já de ir ao posicionamento ia ficar torto não ia dar tempo e aí eu falava o Shin é melhor do que a Karma com certeza mas eu não sei se o borde vai ficar magro aí eu decidi não colocar mas assim eu tava roletando mais pra ver se eu bati a parra de Nico parra de de Silas ali pra tentar continuar a sequência mesmo assim vou continuar peguei o Tex aqui que eu não tinha achado o Dragon 2 né ele tá no low roll essa dele até que tentou aqui vale a pena perder um de gold né se for pra vender vende Silas mas eu acho que não precisava vender não que eu ia manter o Silas até o final aqui mano tipo eu não tenho uma coisa muito importante esse aqui é muito bom já de cara já nem lembrava que eu tinha pego mas esse é muito bom tipo eu pego Arcanjo e Limear que seria a build fechada da Chivana e ignoro uma gota ali aqui eu dei a sorte da Chivana já tá na loja então aqui meu jogo tipo já tá encaminhado tô em 9 tá ligado não preciso relatar bati a Chivana 2 aqui perdão a Chivana 1 e eu consigo fazer uma build bem interessante tipo 4 sussurro 4 metamorf então essa build aqui é bem interessante mesmo pra usar de Chivana e Chivana agora só fica um pouquinho embaçado o fato de eu ter a espátula ali mas lá no late game eu tento pegar um item com espátula tipo agora não vai fazer falta tá ligado mas mais porque eu tô forte aqui vou pegar o BCLF né que tá de Chiyo Yu essa fight aqui depende um pouco né tipo como eu não roletei muito a minha Nico tá uma estrela isso é meio ruim quando ela tiver duas estrelas eu tô bem mais suave Chivana também óbvio né mas a Chivana 1 já faz muito mais do que o suficiente somente que eu tenho o Cypher né como o Carry aqui o Cypher vai dar uma só no drag nossa senhora essa vida tá muito broken Cypher só deu uma no drag tô achando muito Cypher nesse jogo mas a minha condição de vitória aqui é level 9 e encontrar tudo 2 olhei o item da Isa era muito ruimzinho então essa é essa que eu nunca vou usar não precisa ali escaltei o Lucas e vi que ele tava de Chivana 2 eu não tinha visto antes não lembro porque eu botei sua Chivana na segunda linha eu acho que não é se tem uma Zephro agora eu morceguei não sei essa fight aqui eu acho que é a que meu time trola acho que é ela meu time trollou full trollou full mesmo era o Cork 1 magro e eu perdi por causa do o Cypher foi pro lado errado ali ali o Ink foi de base né então aqui eu desbloqueei a opção de pegar o top 4 do campo tá ligado quando o Ink perdeu ali eu só não sabia na hora eu sabia que eu tinha que ir bem mas eu não sabia quantos pontos eu precisava aqui como eu bati o Sylar 2 ele vai ser mais útil do que do que o Tari que eu preferi perder o o buff de Jade e colocar o o Sylar em campo vou pegar o Lucas de Chivana aqui pô o Lucas simplesmente transcendeu com essa build aí teve um momento do jogo que ele tava jogando de Chivana a 7 guilda aqui eu vou ser amassado né que ele tá ativando a 2 minha Chivana dá essa bomb por causa de vida ali aqui eu tenho que pegar item de AP eu acho ou item de frontline pra Nico um dos dois então o item de frontline melhorzinho aqui é aquele do Pike ué peguei AP tá vou dando não não sabia de nada podia ter pego o Gaga Holítica eu tava pegando item pra Oshin acho que essa foi a lógica o Oshin ia ficar de Blue e Arcanjo aqui eu tenho um level que é decente tipo level o item no Oshin e eu não roleto se eu fosse roletar aqui era pouco ouro tá ligado beleza roletei aí bati o menino ali ainda tem um 30 então eu tô suave passada de menos 30 de gold aqui fica difícil de bater os dragão custo 10 tá ligado eu acho que eu tinha esquecido desse Cypher no meu banco só que eu acho que eu decidi pra dois metamorfos né se você vai jogando só ativando a carry o quatro metamorfos acho que é ideal como eu tô jogando aqui eu tenho outros dragões aí é suave deixar dois mas eu tô jogando de Shivana e a sua Shivana pai que é alguma coisa assim normalmente a Shivana com quatro metamorfos aqui eu fiz 30 de gold então a play do 30 de gold e de meta 1 peguei meu par de Shivana que é importante par de Orne aqui vou dar uns rollzinhos aqui bati o Orne 2 esse nar não volta mais pro campo né passou os 20 então a economia não tá ruim né tá boa ainda jogando com 3 bruiser mesmo não tem problema é mais porque o Orne precisa do tempest pra o pro o Shin e o meu Cypher também precisa do Sussurro 4 então meio que não tem como fazer vai ter que ser bruiser 3 mesmo a Shivana conseguiu ganhar um lado cara essa fight que essa bitch tava muito roubada porque tinha o Cypher pra ir de um lado e a Shivana do outro esse completa muito aqui vou ficar contra o Lucas que tava mais forte do jogo achei um show aqui para meu o Shin peguei um reforje esse reforje dá pra usar no item de espátula pra fazer algum item estão relatando aqui eu bato minha Shivana achei a Nico né dois Aurélion sol ele não só achei um pouco bait mano ele não vai conseguir jogar tá ligado com aquele bote que ele tem lá achei Soraka pode entrar dependendo eu roletei achei uma redenção coloquei na front decidi rolatar espátula porque não ia ter uso né e aí eu coloco a Shurgin no Shinn beleza essa Soraka aqui eu cara quando eu jogando de Shivana eu quero muito sempre ter como tirar nada eu acho meu Shinn quase fez a boa né meu se serve aqui peguei a Shivana 2 aqui eu começo a ter um pouco mais de chance né porque eu bati a Shivana então ela pode ser que ela carregue aqui cara essa feita contra o Lucas era eu confesso que poucas vezes eu entendi o que tava se passando velho porque como a Shivana pula no maior grupo é difícil tu prever o que vai acontecer às vezes muda muito em relação a como eu tô pulsando ele também mas a minha ideia era deixar o Shinn sozinho óbvio mas o Siphon era difícil controlar também pra onde ele ia essa fight era doideira eu tava sempre querendo que meu Siphon ou matasse a Zaya muito rápido ou matasse o bardo acho que essa era a melhor ideia ela virasse outra peça normalmente ia ser ruim mas não dá pra controlar o Siphon tentou pular no Taylor mordeu a fronte magra ali essa fight aqui ó deu ruim tá ligado a não se que a Shivana faça um V9 beleza a Shivana matou o lado certo da luta aqui eu consigo desbloquear um slot né esse Siphon de sussurro aqui eu consigo passar pra alguma peça e aí eu consigo tirar o Cyrus que tá me dando só essas energias e consigo botar uma lendária então melhora muito aqui meu a situação que eu consigo botar uma peça bem melhor que é a Soraka normalmente aqui eu pego um par de aço né tipo se o aço vinha 2 eu vou ter que descer ele mas eu acho que a soraka melhor aqui ó peguei um 2 eu decidi locar por que tá eu vendi o ia se é o certo aqui eu tinha um remover né e daí eu não preciso do ao xin com double gota tá ligado eu posso colocar no blue na soraka sei lá acho que eu botou na soraka ela garantir a ult é que eu ganho mais um carry né então tipo assim meio que é complicado o posicionamento porque por exemplo o xin pode tomar do taylor um shivana muito rápido e o saifa entrou lá mas aí eu tenho a shivana a shivana pode não estar bem e eu tenho o shin tá ligado então eu sempre tinha algum carry para carregar fight então a beat ficou muito boa no final óbvio que é um jogo de horda né que é um dos aprimoramentos mais quebrados aqui ó tá vendo as vezes o saifa entralava muito pulava no taylon e se matava aí ele ficou na linha da shivana aqui ele só morreu agora a build da minha shivana acho que fez toda a diferença nesse jogo velho ela ter esse limiar também ajudava muito mano das vezes ela tomava baforada a outra shivana saia dela aqui vem um item que foi inútil não tem muito o que fazer o dele também foi lá essas coisas aqui vamos procurar a soraka acho que é a única coisa que dá pra bater dá pra comprar a iaço também se bater ele dois ele joga então aqui eu não queria dar win tá ligado tipo vender um e pegar o outro até porque os itens eram melhores no iaço tá ligado eu decidi defender a soraka então rapaz é que eu acho que a soraka é bem melhor nessa match é só se o iaço jogar muito né se ele ficar vivo ele não tomar ikan aí vale a pena porque daí ele pode ficar com x1 contra shivana pode fazer alguma maracutaia aqui o meu saifem tava muito cansado nesse final pô essa fight foi terrível meu time tomou todo o controle de grupo do mundo é que achei que ia perder tem um bardo aqui não queria bardo vendi a soraka eu cara eu ainda pensei na hora será que foi soraka dif e aí eu vendi a soraka e talvez eu perca mas eu acho que não foi não acho que foi mais o cypher mesmo trolando tipo o cypher puxou o tio alxin morreu também muito rápido tentei colocar meu dragão do lado ali pra ver se o cypher mudava o destino dele ele tava virando no tailon toda hora tava sendo horrível o cypher nem lutou nessa luta a chive ainda teve que fazer todo o trabalho aqui o ganhei ele ficou com 1 de vida aqui eu não acreditei simplesmente 1 de vida que foi insano bate bate isso 2 eu não tinha muito o que fazer eu ainda pensei em vender o warn botar o lessin mas eu acho que o warn 2 era mais importante era mais importante tinha como eu perder ainda a fight e não perder o jogo então valia a pena se eu tivesse perdendo as lutas eu teria tentado mas como eu tinha acabado de ganhar 1 eu não queria testar agora meu Cypher não trollou ele pelo menos foi na backline ele não se matou instantaneamente ele está na luta ainda aqui meu time simplesmente jogou muito todos os 3 dragão fizeram boa esse foi o game espero que vocês tenham gostado foi um game difícil foi da hora tem até o chat ali na loucura porque a gente buscou deu pra buscar no top 4 ainda no camp não deu pra buscar o terceiro que eu queria que ganhava o monitor mas foi um camp muito bom de jogar foi da hora ter participado e a gente terminou bem espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal beleza então é isso tamo junto valeu e até a próxima tchau tchau tchau